Então, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa oficina de filmagem, de edição, publicação e divulgação de vídeos. Meu nome é Nazareno Feitosa e a gente vai ter, então, essa manhã para trocar informações, trocar experiências a respeito da filmagem, de eventos, de palestras e até de transmissão também ao vivo, das várias mídias sociais, como é que a gente publica um vídeo no YouTube, algumas linhas gerais sobre edição, e sim uma série de informações da nossa prática. Eu não sou profissional, mas a gente já está há alguns anos já fazendo esse trabalho de filmagem, de registro, de eventos. E aí a gente vai falar também sobre luz, trouxe alguns materiais para vocês, aprender um pouquinho sobre tripé, pedestais, projeção, cabos que a gente deve ter, a parte de equipamentos de modo geral, até uma ideia mais ou menos de preço, para vocês terem também essas ideias, está certo? Bom, a gente vai começar, então, o nosso encontro. Vou pedir o Matheus para mostrar ali a tela com a poesia de um espírito que eu gosto muito. É Casimiro Cunha, natural do Rio de Janeiro, de Vassouras, no Rio de Janeiro. E ele vai trazer essa poesia chamada O Cristo Clama por Nós. Vou colocar uma música de fundo. Essa é Keno em D Maior, de Bachelbel. Vocês encontram ela, inclusive, na internet, sem cobrança de royalties, né? Tem ela à disposição para vocês utilizarem nos vídeos, se vocês quiserem, entre muitas outras que temos já à disposição. Ela se chama O Cristo Clama por Nós, do livro Preto de Amor, da editora Gen, A Psicografia de Francisco Cante Xavier Juventude Espiritista Ergamos a nossa voz O mundo clama por Cristo E o Cristo clama por nós Sigamos desassombrados A luz do Consolador A luta de cada dia É a nossa vinha de amor Na companhia sublime Do amigo excelso e mortal Nós somos semeadores Da terra espiritual Marginando-nos a estrada De ferrisões seguras A corações afogados No pântano da amargura Ao lado das nossas flores De doce deslumbramento A soluços desvairados De angústia e sofrimento Em toda parte aparecem Deserto, charco, espinheiro Sejamos braços ativos Do divino jardineiro Plantemos alegremente Sob a fé que não descansa Bondade, paz, otimismo Consolação e esperança Aguardam-nos vigilantes Para a bênção do trabalho A imprensa, a tribuna e o livro A enxada, o tijolo e o mar Não desdenhemos servir Em todas as condições Espiritismo aplicado É sol para os corações Estendamos sobre a terra A alegria que nos invade Multiplicando os domínios Da santa fraternidade Amor que salva e levanta É a ordem que nos governa Na lide em favor de todos Teremos a vida eterna Juventude espiritista Ergamos a nossa voz O mundo clama por Cristo E o Cristo clama por nós Fica o convite Então de Casimiro Cunha A poesia O Cristo clama por nós Do livro Preto de Amor A música pequena e de maior De Paixabel Muito bem, meus amigos A gente vai Vou falar rapidamente aqui Dos nossos modos Qual o objetivo do nosso estudo Tá certo? O que a gente deve abordar hoje Em seguida eu vou querer Uma apresentação de vocês Que vocês digam Mais ou menos a experiência Que vocês já têm Para a gente trocar Melhores informações Tá certo? Agradecer ao Elton Que está aqui O Elton tem Elton, não é? Não, não Você aqui? É o Elton mesmo Ele ficou quietinho Ele disse Será que eu falei errado? Agradecer ao Elton Elton também Faz esse trabalho também Amador, não é? Amador Não, profissional? Já faz como profissional Então ele vai trazer Muitas dicas para a gente Por favor, me ajude Tá certo? Eu quero agradecer Ao Cleiton Freitas Lá de Brasília Amigo muito querido também Ele era para estar conosco Mas não pôde conciliar A agenda aqui do evento Com a agenda dele Estava tudo certo Para ele vir Mas não deu certo Por conta do transporte De questão de família Ele está com criancinha pequena Mas ele nos ajudou Uma, dois slides E ele tem bastante experiência Está trabalhando lá também Na TV da Federação Espírita Brasileira FebTV.com.br Ela é uma web TV Também tem transmissão via satélite E tem E é também artista espírita Que maravilha, não é? Então que bom que a gente está aqui No FESF Aqui em Franca Em São Paulo Nesse ano de 2017 Bom, o que a gente então Vai falar Nesse nosso encontro? A gente vai falar então Sobre filmagem Um detalhe muito importante Para ficar de melhor qualidade Estudar sobre captação de áudio Para que a filmagem fique melhor O som bem agradável Vamos ver rapidamente Sobre os tripés Em inglês eles são Tramados de tripods Não é? Você desculpa o inglês Que é lá do Ceará Não é grande coisa Projetor multimídia Data show Como é que a gente pode Estudar e aprender Como utilizar melhor Como é que a gente pode fazer Para inserir os slides Na filmagem Ele é muito conhecido Ainda no meio Como data show Nos Estados Unidos Ele tem o nome de Beam Ou então de Projector É mais conhecido Como Projector mesmo Mas Projector Todo mundo entende Como é que a gente faz Uma retransmissão De um evento por telão Por exemplo Se a sala é pequena E o público é maior A casa não tem Um auditório grande A gente vai aprender também Como utilizar Como fazer Para transmitir O que está acontecendo Num evento Para outra sala também Usando a filmadora E outro projetor Alguma fala Sobre iluminação Eu vou pedir Que o Elton Me ajude mais Algumas luzes Que a gente pode utilizar Aprender um pouquinho Sobre temperatura de cor Balanço de branco Essas coisinhas Que não são complicadas O que a gente pode pedir Ao expositor Ao palestrante Para facilitar O nosso trabalho Tanto da projeção Quanto da filmagem Da captação do áudio Como é que a gente faz Uma transmissão ao vivo Então hoje está muito comum A gente utilizar Facebook Hangouts Não é o próprio Youtube Tem também Do Twitter Uma série As redes sociais Cada vez mais Estão permitindo A transmissão ao vivo Então como é que a gente Pode fazer Algumas dicas também Das poucas que eu fiz Tá certo? Mas a gente já tem Alguma experiência Como é que faz Uma transmissão De uma palestra Via Skype Então como é que a gente Atende aqueles irmãos Que estão em outros países E a gente pode fazer Uma transmissão via Skype Então dicas rápidas De como utilizar O Skype também Vocês sabem É um programa de transmissão De áudio e vídeo Ele permite projetar Os slides também Que você está utilizando No computador Filmagem de transmissão Com celular Então como é que a gente Pode resolver Com o próprio celular Para fazer vídeos em casa? Hoje os celulares São excelentes Então a gente pode também Trocar uma ideia Sobre a gravação Com celular E a gente vai ver Então um pouquinho A gente vai ter dois módulos De agora de 8h30 Até as 10h Depois de 10h30 Ao meio dia Vamos ver Com um software só Mas há vários no mercado Eu vou falar do que eu utilizo Como é que a gente faz A edição básica de vídeos Não vamos aprender Coisa sofisticada Porque primeiro Que eu não sei os detalhes Eu não utilizo Edição sofisticada Mas o básico Para filmar um evento Editar e publicar A gente vai aprender aqui hoje Está certo? Então como é que coloque Esse vídeo Nas redes sociais? Como é que a gente faz O upload? Não é carregar ele Para a rede Para colocar no YouTube? Como é que a gente Cria um canal no YouTube? Como é que algumas dicas Como é que ele ser Mais bem visualizado também? Está certo? Monetização Dos vídeos Para colocar Se permitir colocar anúncios Se for o caso Divulgação em blogs Em sites De modo geral Como é que a gente pode fazer Produção de DVDs CDs E até de pendrive Como é que a gente grava O que é que a gente precisa Para gravar o DVD Daquele evento Um CD Um CD de MP3 Daquele evento Ou um próprio pendrive Perguntas Dos participantes Que aqui vai estar aberto O tempo todo Vou pedir só Que vocês usam O microfone sem fio Para que fique melhor Para quem for assistiu Ao vídeo depois Está certo? Vocês Se incomodam Se a gente filmar Vocês participando Ninguém tem problema Com isso? Todo mundo autoriza? Então, tá? Porque se tiver algum problema Ele pode ficar só em mim A pessoa que não quiser aparecer Faz um sinal Ali para o Matheus Agradecer o Matheus E ao Gustavo Aqui nossos voluntários Tá? Aí a vez é que Ele fica filmando em mim Enquanto vocês fazem a pergunta Lembrar só de usar o microfone Para ficar ainda melhor Na filmagem Tá certo? Então a gente vai ter Uma pequena prática Da edição Com o software Sony Vegas É um dos mais conhecidos Que é o que eu utilizo E com o próprio editor Do YouTube Então a gente vai tentar fazer Vai depender aqui Da conexão Mas eu acho que a gente consegue sim Como é que coloca Legendas no vídeo As pessoas que tem Deficiência visual Tradução para outros Idiomas Então a gente pode Falar de algumas ferramentas Sobre como colocar Legendas nos vídeos E o nosso encerramento Então a gente vai ter Cerca de 18 módulos Até meio dia Tá certo? Mas eu quero que vocês Perguntem a qualquer instante A gente pode Deve Não quero que fique nenhuma dúvida Tá bom? Aqui é uma oficina Não é uma palestra A gente está gravando Se precisar A gente edita Depois a gente corta Não, nós era inquieto Se você tirasse aquela Minha participação Não tem nenhum problema Tá bom? Fique bem Tranquilos Então Vamos começar com a nossa apresentação Vou pedir ao Gustavo Para começar por aqui Pode ser Gustavo Entrega aqui Como é que você chama? Sara A Sara vai fazer Uma pequena apresentação O que é que eu quero saber Se vocês tem alguma experiência Com filmagem Com fotografia Se já fizeram Alguma edição de fotos Alguma edição de vídeos Alguma transmissão ao vivo Ou na publicação no YouTube E se vocês trouxeram equipamentos também Eu pedi para avisar Quem quisesse trazer o equipamento Para a gente Até mostrar como é que utiliza Se vocês tiverem alguma dificuldade Vocês falam para mim Eu não trouxe equipamento Não, eu trouxe Está o equipamento que eu trouxe aqui Está certo? Então, fala também o nome A cidade de onde é Para a gente se conhecer melhor E alguma coisa de experiência Que você tenha O que é que você gostaria De aprender aqui hoje Não, não, eu quero aprender A fazer filmagem em casa Está certo? Então, vocês ficam à vontade Para falar A Sara vai começar Então, depois a gente vai passando Na sequência, tá? Bom, pessoal Então, a gente vai aprender Hoje em conjunto Quero que vocês me ensinem também Vamos trocar a experiência Tem gente já que tem Bastante conhecimento E a gente vai Então, trocar experiências Está certo? Vamos começar Logo aqui na parte de filmagem Primeira dúvida A gente vai usar uma câmera Ou uma filmadora Não é? Que chamada em inglês De camcorda Hoje em dia Tem muitas câmeras fotográficas Que se prestam muito bem Para fazer o trabalho de filmagem Então, para vídeos curtos Aquelas câmeras um pouquinho melhores Vocês podem utilizar Acho até que o Elton trouxe uma Não trouxe, Elton Trouxe uma câmera A diferença da camcorda Em regra É que a camcorda É projetada só para filmagem Então, para fotografias Elas normalmente não são boas Essa, por exemplo Que a gente está utilizando Ela faz foto também Mas a qualidade das fotos Não é muito boa Mas a outra Você vai ter a opção de foto Muito boa Utilização, inclusive De outras lentes De filtros E com a câmera fotográfica Você tem que atentar Um detalhe Mais importante É que tem que ver Primeiro Se ela tem entrada Para microfone Até filmadora Tem muitas filmadoras Acho que a que você trouxe também Está aqui? Deixa eu pegar ela As filmadoras muito pequenininhas Não é uma regra Algumas têm Mas algumas não vão ter Entrada para microfone Nem para o sinal de mesa Elas têm entrada Normalmente saída Para você colocá-la Ligada na TV Essa normalmente Eles fazem assim Com alguns tipos de conectores Mas essa Por exemplo Assim, rapidamente Ela não tem entrada No microfone Não é? Então Pode fazer a filmagem Com uma câmera dessa Com uma câmera fotográfica Podemos Porque a gente pode Captar o áudio separado Está certo? Então Não quer dizer Que não sirva Melhor se tiver Uma entrada de microfone Vai facilitar o trabalho da gente Então como é que eu estou fazendo aqui? A minha câmera É uma câmera Amadora Está certo? Ela tem entrada Para microfone Então eu estou conectado Esse microfone aqui Ele não tem som O som que está saindo na caixa É esse daqui Esse outro aqui Está conectado direto Na filmadora Com um cabo comum Um cabo que a gente chama P2 Eu vou mostrar ele para vocês aqui Que é essa entrada Que tem no headphone Do celular Headphone do computador Também Está certo? Qual a outra maneira De captar? Essa aqui é prática Para mim Porque quando eu chego O vídeo já está O som já Com o áudio correto Já está sincronizado Porque quando você capta Com um microfone Um gravador Desculpe Como esse aqui Você pode mostrar aqui Matheus Vou dar um zoom aqui nele Esse aqui é um microfone Um gravador Aliás de áudio Vocês podem utilizar Um gravador desse de áudio Também Está certo? Bom que tem uma entrada Para microfone Então ele tem esse microfone Aqui conectado Essa é a entradazinha Que eu falei A comum Que é a P2 Tem a entrada Enormente a vermelha Você conecta no microfone E aqui eu estou captando O áudio Com esse microfone De lapela Então Mais uma opção Se o da câmera Não ficar bom Eu tenho esse aqui Ou se eu estiver colocando A câmera muito longe E eu não estou conectado Via cabo Por exemplo Ontem à noite Deu para colocar O cabo chegou Mas às vezes Em auditórios muito grandes Eu deixo a câmera Captando o som ambiente Mas vocês já assistiram Como é que fica A captação do som ambiente Não já? Fica chiado Aquele zumbidozinho Alguém que tosse A pessoa tossir Qualquer ruído Não fica agradável Não fica cheio o som Na filmagem Está certo? Então sempre que possível Captem de alguma maneira A melhor maneira Mas também Que nem sempre vai dar certo É a gente captar Direto da mesa Então vamos ver Como é que está aqui na mesa Vou mostrar para vocês Nem teodomesa permite Mas O certo é que elas Tenham essa conexão também Nessa mesa Eu puder até vir para cá Matheus Acho que é mais fácil Nessa mesa aqui Eu conectei Um gravador de áudio também Está certo? Então eu estou captando áudio De três formas diferentes Para você ter uma ideia Então é um outro gravador Comum também Não precisa ser um equipamento Sofisticado Não precisa ser um super gravador Não Um gravador comum Mas a diferença Com a entrada para microfone Tá? Então a entrada para microfone Eu conectei um cabo Aqui Nessa caixa Ela só tem esse cabo aqui Que a gente chama P10 Esse cabo grande Mais comum Mais antigo Que vocês encontram Em muitos microfones antigos E também Nessas caixas de som antiga Está certo? Nas mesas também Em régua Pegam o P10 Mas hoje em dia Eles estão com leitores Profissionais maiores Está certo? Como é que chama aquele DSLR? XLR XLR, né? Eu não utilizo ninguém não Mas eu sei que Aqui é um equipamento Adequado mesmo Profissional Então Aqui eu coloquei Na saída Que está Como line out Está certo? Out Out É saída Então aqui está saindo o som E captando no gravador Esse tem uma vantagem Que esse tem um ledzinho Mostrando o sinal Como se fosse aquele Picmeter Ele mostra como é que está O pico da gravação Então eu sei que ele está gravando E está Porque o O sinalzinho Fica oscilando aqui Mostrando que está Captando A vantagem então Que você pega Direto da mesa Porque se alguém For falar com outro microfone Como vocês estão usando O microfone sem fio Quando vocês falam Está captando todo o som Que está saindo na caixa Então é a melhor maneira De a gente fazer Mas em muitos lugares Eu chego Não tem onde conectar Como é que eu uso Também normalmente? Muitas caixas Ou muitas mesas Vão permitir Essa outra opção De cabo aqui Esse cabo aqui É o que a gente chama De RCA Está certo? Então vocês já devem ter visto Esse cabo antigo Ele Eu vou até passar para vocês Se vocês terem na mesa E ele tem entrada aqui P2 Até estéreo Porque ela tem um Conectorzinho a mais Vocês vão ver Que ela tem três divisões Tem três partes Então ela capta estéreo Em vez da comum Que é do microfone Que é só uma Só tem duas divisões Só tem um tracinho Aqui no meio Então eu vou passar para vocês Essa aqui É a que normalmente Eu uso na mesa Então eu uso na mesa Na saída A saída Chamada alt Coloco no gravador E a gente está captando O gravador Está certo? Nessa mesa Não tem RCA Para sair Tem RCA para entrar Mas não tem para sair Aí eu tive que usar Aquela que é P10 Ligada no P2 Que é o cabozinho comum Para o microfone Está certo? Dúvidas sobre esse tema? Vou passar aqui o cabo Para vocês conhecerem O RCA Deixa eu ver se tem um P2 P10 aqui Tem não Acho que eu não tenho Aquele não Vou passar aqui para a Sara A gente vai falar mais também Sobre captação de áudio Inclusive em outros locais Só uma sugestão Você falou de vários tipos De cabo e tal É ter uma maletinha Como se fosse maletinha De primeiros socorros Com adaptadores Cabos Se souber Um ferro de solda Um estanho Uma maletinha De primeiros socorros Ali Porque é muito comum Ou o cabo dar problema Ou a entrada Não sei Às vezes você vai no centro espírita Só tem aquele equipamento Mais antigo E aí você precisa usar um RCA Ou alguma coisa assim Ou simplesmente colocar um adaptador Então é bom ter uma maletinha Com itens Sim É verdade Se vocês verificarem Eu tenho aquela malinha Uma malinha de quatro rodas Está vendo Ali tem notebook Tem filmadora Tem todos esses cabos Normalmente eu ando com Não vou andar com todos eles Não vou utilizar todos aqui Mas em regra Esses de gravação Que eu falei todos Aqui eu ando com eles também A gente vai falar mais um pouquinho Então A primeira pergunta Então A mais importante do equipamento É se tem entrada de áudio Agora cuidado Porque algumas câmeras Ou seja Câmeras fotográficas Apesar de filmarem Elas tem limitação de tempo Por exemplo Eu tenho uma Panasonic Pequenininha Mas muito boa Para fotografia Ela é excelente É quase tão boa Quanto as máquinas grandes Mas ela Só filma Até 30 minutos Terminou 30 minutos Ela para E aí você tem que Clicar de novo Então Para uma palestra Que normalmente é 50 minutos Uma hora 45 Então a gente não vai conseguir Vai ter que parar E colocar de novo Então Veja se ela tem Essa limitação De tempo Está certo? E veja também Como é que está A capacidade da câmera Do cartão Será que o cartão Nessa resolução Que você escolheu Ele vai conseguir gravar Uma hora? Está certo? Tem que saber Realmente O espaço A experiência que você tem Com aquela câmera Quanto tempo ela grava Está certo? Essa câmera que eu uso Ela não fabrica mais Mas ela tem a vantagem De um HD Ela tem um HD Em vez de ser cartão Ela tem um HD De 240 GB Então ela grava 40 horas Em Full HD Em alta definição Então assim Eu vou enchendo Enchendo E vou descarregando No computador em casa Mas é uma câmera Que eu não encontro Mas as câmeras hoje Elas tem cartões Você pode encontrar Cartões grandes hoje 64 GB De 128 GB Já tem também Até inclusive Aqui no Brasil E aí dá para gravar Bastante Está certo? Esses cartões E tem câmeras Que pegam dois cartões Essas são até as melhores Então se elas pegarem Um cartão de memória Dois É bom Porque se um lotar Ela já começa A gravar no outro Você pode trocar o segundo Para você não ter que interromper E trocar Câmeras com fitas Ainda existem Mas hoje em dia É raro encontrar isso Mas aquelas fitas Pequenininhas Normalmente também Tem limitação de horário E às vezes O expositor Ou o entrevistado É tão experiente O Divaldo mesmo O Divaldo já via Ele dando entrevista E ele perceber Que a fita lotou O cara parou Para trocar Ele interrompeu a entrevista Esperou que ele trocasse Mas o ideal é a gente ter Esse equipamento Para não precisar disso Se tiver alguma limitação De repente pode usar outra câmera Enquanto uma para Você capta A filma de outro lugar Estava filmando Com mais de uma câmera Se uma precisar trocar Você para Uma troca o equipamento Troca o cartão E continua Está certo? Então Esse é o equipamento Então essa é a informação primeiro Aí vamos Tudo bem até agora? Então falamos de três maneiras De captar A gente vai falar depois Um pouquinho sobre Capitação em local de aviso E ventos também O que a gente pode utilizar Mas a primeira informação É mais importante Vai ser a entrada de áudio E a gente utilizar gravadores também Está certo? Então O tipo de sensor Esse sensor aqui É para as cores E para a luminosidade Então O mais comum Padrão Nos últimos anos todos Tem sido Esse três CCD Então Com um equipamento desse Você está tranquilo Mas Nem todo Equipamento Dessas câmeras pequenas Vão proporcionar Deixa eu ver Como é que dá Essa Sony Aqui se ela fala O formato que ela pega É que por fora Não dá para saber Mas A minha câmera Por exemplo Já usa Esse sensor Chamado CEMOS Então Que também é bom Não é tão bom Quanto um três CCD Só para vocês terem uma ideia Mas resolve o problema Tá? Quando eu fui escolher a câmera Inclusive Tem uns sites Que fazem Um ranking Das melhores câmeras Eu acho até que Esse site Não está no ar mais Era Infocancorda.com Infocancorda.com E lá ele Testava várias câmeras E um item Que eu procurava mais Era qual? Sensibilidade à luz Porque nos locais Que vocês vão filmar Sobretudo palestras Eventos A luz não é boa A iluminação No centro espírita É fraca E se a sua câmera Não for boa Vai ficar cinzenta Não vai mostrar as cores Vai ficar pixelada Porque a luz Vai ser fundamental Para filmagem Então para não ter que andar Com um tripé Com um canhão Ou uma lâmpada Que na época Nem tinha essas lâmpadas levinhas Que a gente vai mostrar Aqui para vocês hoje Não é? O melhor para mim Então essa câmera Das que eu vi Do curso benefício Era que tinha a melhor captação Para low light Não é? Essa aqui Esse como está escrito Ali em inglês Low é baixa luz Então esse é um fator importante Em alguns sites Vamos ver Então você vai comprar Um equipamento E você verifica Como é que está A captação de luz Se você quiser Fazer uma figuravação melhor Vai ter que usar luz Está certo? Mas se a gente puder Resolver Até sem Uma iluminação externa Só com iluminação ambiente Tanto melhor para a gente Menos trabalho Menos coisa para carregar Eu como faço muitas palestras Eu ando com material Mas eu não ando com luz Baterias Baterias Tão importantes Também baterias grandes E também andar Ter o carregador Das baterias Inclusive de qualidade Evitar às vezes Esses produtos Xigling Como o pessoal fala De outros países Que nem sempre A qualidade é boa Então baterias grandes Se vocês forem olhar Nas suas filmadoras Por exemplo Essa aqui Deve estar com a bateria original É uma bateria pequenininha Deve durar mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Talvez Duas horas E vocês podem Mesmo para esses equipamentos Procurar e comprar Uma bateria maior Elas vão sair um pouquinho mais Aqui atrás Mas em regra tem Ou você pelo menos Ter várias dessas Com duas horas Dá para resolver o problema Dá para fazer Filmagem de palestra Desde que você tenha Mais de uma bateria Porque descarregou E agora Então se for um seminário For de manhã ou de tarde Deixa eu ver se eu tenho aqui Então olha Essa aqui é uma bateria maior Essa aqui dá duas horas e cinquenta Na minha filmadora Eu tenho quatro dessa aqui E ando com ela E ando com o carregador Está certo? E está sempre com elas À disposição Então lembrar Se você vai filmar eventos maiores Precisa ter mais baterias Está certo? Questão do zoom óptico E zoom digital O que é isso aqui? O zoom óptico É um zoom que é feito A partir de lentes Então a câmera Que tem as lentes Elas normalmente São câmeras melhores Elas conseguem dar o zoom Utilizando lentes E a qualidade fica melhor Mas essas câmeras digitais Hoje Seja filmador Elas permitem também Um zoom digital Ou seja O próprio computador dela Vai ampliar a imagem dela Dando a impressão de um zoom Então em celulares Celulares normalmente Não tem zoom óptico Os melhores que eu vi Tem zoom de 2x Aumenta duas vezes só Para a filmagem A distância Se ele vai utilizar O zoom digital Na hora que ele entra No digital Começa a perder qualidade Está certo? Mais ou menos isso? Então Tranquilo? Então vejam também Se você for utilizar Um pouquinho mais distante Se esse equipamento Tem zoom óptico E de quantos x Aquela minha câmera Tem zoom óptico De 20x Dá para colocar ela Bem longe E mesmo assim Ela capta bem A imagem Está certo? As conexões Que a gente vai perceber Hoje em dia Nos equipamentos São A mais comum Atualmente É a HDMI É para alta definição Tem elas Com o conector Menor Que é o mini HDMI Ou micro HDMI Vamos ter o conector Chamado S-Video Que é mais antigo O video componente Não é que é O padrão normalmente RGB Não é que é Muitos equipamentos Desses tem vários Desses Tá? Na câmera aqui Da Como é que ela chama Nessa? Luana? Da Luana Por exemplo A gente vai perceber Que ela tem poucas opções Não é? De Saída aqui Ela tem aqui Ó Aqui É para a entrada Da energia DC-in E a gente vai ter Aqui só A USB Para descarregar A câmera E tem uma Para conectar No projetor Ou na TV Projetor In Ou áudio Então ela só oferece Uma opção A minha Ela vai ter Quatro opções Apesar de ser Uma câmera pequena Vai ter mais opções Vai depender Do tipo de equipamento Que você vai utilizar E depender Se você vai usar Fazer a transmissão Para outra sala A gente vai mostrar Daqui a pouquinho Na parte de transmissão De eventos Para outra sala Que equipamentos A gente utiliza Tá certo? Mas Para vocês terem uma ideia Elas em regra Trazem esses conectores Sobretudo Mini HDMI Eu vou mostrar Eu vou mostrar Depois como é Que são eles Para vocês Resoluções de vídeo Principais Que são utilizadas Isso aqui Vocês já devem ter visto Isso no computador De vocês Se a tela é VGA Se é SVGA Aqui é a quantidade De pixels Não é de largura E de altura Tá certo? Então Padrão antigo 640x480 Um pouquinho melhor O super VGA E aí a gente vai começar A entrar na alta definição Que é chamada de HD Que é High Definition Alta definição em inglês Nessa resolução Que é de 1080x720 Ou ela também é chamada De 720p Tá? Tem a I Que é a interlaçada Que é um pouquinho pior Mas a diferença é pequena É um software Que engana Como se fosse 720 Mas a P Então é um pouquinho melhor Do que a I Há muitas câmeras hoje Já filmam em Full HD Então vai ver um F na frente Full High Definition Né? E aí a resolução sobe Para 1920x1080 Essa aqui É a resolução Que eu utilizo Nas minhas filmagens A rigor nem precisava Para palestra Não precisa ser Uma qualidade tão alta Essa aqui Você vê até as rugas Do expositor Se você aproximar Dá para ver Se o cara já está Com rugas Está com pé de galinha Não é? Já dá para Está excelente É bom que você filme Numa resolução melhor Porque se você for utilizar Aquilo Digamos Passar para uma FebTV.com.br Para uma TV muito maior Para fazer um DVD Você vai estar É bom que você tenha Os arquivos Com a qualidade Um pouco melhor Só que os arquivos Vão ficar maiores Cada vez Expandos realmente maiores Você vai ter Arrumar espaço Onde gravar Ou deixar eles armazenados Está certo? Então essa aqui É chamada 1080p E também tem ela E que é interlaçada E hoje até celulares Até celulares Estão trazendo Essa ultra high definition Ou seja Definição Ultra definição Ela Ultra alta definição Não é? Que é chamada De 2K E sobretudo 4K Que tem até televisões Hoje À venda Que você assiste Mas tem poucos programas Poucos vídeos No formato 4K Está certo? Aí já é bem mais alto E há padrões até maiores Está certo? Então telas de computador Até de celular Também com 2K Com 4K A quantidade de frames Por segundo Que significa quadros Por segundo Então em regra São 30 ou 60 Está certo? A partir de 30 Já está muito bom Está certo? Então quando você estiver Vendo o equipamento Você veja Em regra É 30 ou 27.7 Que é o padrão PAU-M Ou NTSC Os padrões De Alguns países Na América Ou na Europa A Europa normalmente é PAU É PAU-M E aqui Se você vai precisar Fazer filmagem 3D Em regra Não Aqui E em 360 graus Hoje tem equipamentos De filmagem Até de filmar Em 360 Devem ter visto já Talvez Na Globo Lá no Fantástico Eles tem um quadrozinho Que filma E você faz Até em 360 graus Tem câmeras Hoje simples E baratas Que também filmam em 3D Ela tem duas Na verdade Duas lentes Captando Para dar aquela sensação De profundidade Para o nosso trabalho Em regra A gente não vai utilizar isso Então não vou Me aprender isso Uma coisa importante Vocês lembram que ele falou Da questão dos cabos Da falta de blindagem Da interferência Que pode dar nos cabos Então O que é que eu aprendi Quando eu filmava Com a filmadora Ligada na energia elétrica Se eu captasse o áudio Com um microfone bom E conectasse na câmera Se ela estivesse conectada Na parede O que acontecia Ficava zumbido Porque a energia elétrica No Brasil Não é tão boa Quanto nos outros países E aí Gera um ruído Na filmagem Então eu captava Com um gravador de áudio Ou gravador na mesa Mas a gravação Na filmadora Eu não conseguia Mesmo comprando O equipamento da Sony No exterior Com transmissão Sem fio Roda Troquei de câmera O problema Na terceira câmera Foi descobrir que não era Aí o José Val Júnior Lá da FebTV Dizia O problema é que A energia do Brasil Não é tão boa Da interferência Use baterias Para resolver seu problema Comprei baterias grandes Acabou o problema Do teatro Era a energia elétrica Que Mesmo às vezes E você não vai ter Às vezes Como ficar andando Com estabilizador Então se você puder Utilizar a bateria Se for captar o áudio Pela filmadora direto Como eu estou fazendo aqui Com esse microfone É um microfone simples Ligar É um microfone de computador Tem uma extensão E ele está conectado Na filmadora Então assim Não precisa ser coisa Descubsticar Ótimo No refeitário Obrigado Então Tudo bem por enquanto Dúvidas não Então vamos avançar Porque tem muita coisa Para ver aqui Cartão de memórias Então você vê Fazer inclusive Seus backups Tem uma cópia de segurança Você pode fazer em DVD Você pode fazer Num HD mesmo Num hard drive Num enxesta Que chamava antigamente Tem uns HDs hoje externos Também Pendrives grandes Só que quebram Eu já quebrei Três HDs externos E HDs que eu quase Não utilizava Então saiba que Quebra Por isso que é bom Colocar no YouTube Eu coloco meus vídeos Lá no YouTube Com alta definição Se eu perder O arquivo Está lá no YouTube Está salvo lá também Acaba servindo Para duas coisas Ao mesmo tempo Fica lá na nuvem Vamos falar um pouquinho Sobre captação de áudio Então já falei isso aqui Que a gente pode conectar Na filmadora Se ela tiver Entrada para o microfone Podemos captar Da mesa de som Aqui é o cabo P2 Que vocês viram Uma ponta dele A outra ponta É o RCA Aquela que tinha duas Vermelhinha e branquinha Ou o P10 Esse grande P10 eu pedi para Você passa para o pessoal Aqui é um adaptador De P2 P2S pequenininho Para o grande Para o P10 Só para vocês conhecerem Como é que é o P10 Vai passando tudo demais Para verem lá Está certo? Então gravador Com de áudio Pode ser com microfone De lapela Ou você pode também Se quiser utilizar Um microfone direcional Não sei se vocês já viram Aqueles microfones compridos Assim Que colocam em cima Da câmera A câmera tem As câmeras um pouquinho Mas Não estão amadoras Elas tem uma sapata Tem um Chama shoes Você encaixa ele aqui Pode encaixar uma luz também E aí ele vai ficar Preso aqui E ele vai ser direcional Ele vai tentar Isolar um pouquinho O som Nas laterais E vai tentar Captar Então você aponta Direto para a boca De quem estiver falando Só que não é tão bom Quanto você captar pertinho Eu acho que mesmo Com esses equipamentos Assim direcionais Eu nunca utilizei deles Mas O microfone de lapela Ou a captação na mesa Você vai ficar bem Agora se você estiver Gravando um grupo Não é? Você já deve ter visto Nas gravações de novelas Tem aqueles microfones Bem grandes Parece um rodo Parece uma vassoura grande E ali ele capta De várias pessoas E tem que ter alguém Com tripé Segurando ali O tempo todo Então mudando de gente De onde está a pessoa Para a capta Aperto Para não ter que aparecer Os microfones No evento Para o palestrante Não há nenhum problema Agora você pode também Colocar um microfone Desprezo Se você quer utilizar Não quer que apareça Nem microfone para você No seu vídeo Que você está gravando Você pode utilizar Por exemplo É só uma dica Que eu aprendi Como professor Ele sempre falava Que não existe Microfone ruim Ou microfone bom Não é necessariamente Que o microfone caro Seja o melhor Mas e sim A necessidade E o teste Aí se torna uma arte Você pegar O recurso que você tem Ou que o centro espírita tem Ou que alguém tenha E fazer o teste Aí testar o que Primeiro Saber a característica Do microfone Às vezes Pode pesquisar na internet Pega a marca dele Pesquisa Para saber Qual é a frequência Predominante dele E qual é a frequência De corte dele Sabendo isso Ajuda Se não souber Faz o teste Aí usa a arte Para aproximar Afastar Se ele é capacitivo Se ele é direcional Então Onde ele fica melhor Um pouquinho para baixo Um pouquinho para cima Então Então o recurso Porque a gente Às vezes não dá para escolher Você pega o que tem Pega o que ele tem Mas aí Usa esse recurso E experimentar Eu acho que é o experimento Um pouquinho para baixo Para cima Mexe Vira E o problema É que na maioria Das casas espíritas Como elas não tem recursos Depende de doações Não tem Dismo no espiritismo Não remunera Seus diretores Seus dirigentes Seus trabalhadores Todo mundo é voluntário Então você vai encontrar Às vezes Microfones Mal ajustados também Que às vezes Para o som sair Você tem que colocar A boca muito perto Acaba ficando Até anti-higiênico Acaba captando também O som da sua respiração Do ar saindo Então vai fazer aquele puff Não é? Aí alguns Você coloca aquela capazinha Aquela capazinha Acho que chama puff mesmo Para evitar justamente Esse barulho Só que aquela capa rasa Aquela capa estraga rápido Você tem que ficar tocando E o ideal é que o microfone Fique em torno de 10 centímetros Da boca do palestrante Então 10 centímetros Até um palmo Para que ele possa virar o lado Olhando para a plateia Que é muito importante Não ficar só preso No local Mas se ele estiver muito perto Ele não pode fazer isso Ou então tem que ficar carregando Ele junto da boca O tempo inteiro Às vezes tem que fazer isso Tem casos que eu não consigo Usar o pedestal E eu tenho um problemazinho muscular Se eu ficar segurando Um microfone Se eu tiver algum som Mais pesado Eu fico sentindo depois Muita dor Então só Ter esse detalhe Realmente o microfone A gente não vai ter Sempre bom Tem as marcas mais conhecidas Vocês já devem ter ouvido falar A Shure Eu acho que é Realmente a Mundialmente mais conhecida Mas aí ela vai ter equipamentos De preço razoável Até de preço Elevadíssimo Em regra Por nosso trabalho Eu não utilizo Eu não sei vocês Que tem banda Tem que ter um equipamento melhor Mas em regra Por trabalho de captação De palestra Por exemplo A captação Que eu estou fazendo Na filmadora lá É um microfone comum Esse microfone É um microfone de computador Ele é P2 É aquela entradazinha Padrão mesmo Que vocês viram No finalzinho Daquele cabo O RCA Que ele tem O vermelhinho e o branco Então Ele vem com um cabo De 5 metros De fábrica Já veio com esse cabo Que é muito bom Normalmente eu uso Só ele com esse cabo E tem também Uma extensão Então Tem aqui uma extensão P2 P2 Está até conectado aqui Com outro cabo RCA Para que eu uso isso aqui Eu conecto Essa ponta P2 No meu computador Essa aqui Na mesa E aí eu consigo Transmitir o som Que está no computador O vídeo O som do vídeo No computador Para a mesa de som Para a caixa de som Está certo E aí a extensão comum Eu vou mostrar para vocês Aqui a extensão P2 Só para vocês conhecerem Tem a entrada E Essa aqui Que é bem comum Que vocês já tem Lá no Equipamento de vocês Essa aqui Ela tem três divisões Mostrando que ela vai pegar Estéreo Tem algumas que só vai pegar Vai ter só duas divisões Que é quando é mono Quando pega e grava um canal Só de cada vez Está certo Microfones em regra Gravam somente um canal São mono Tem microfones estéreo Tem É importante Não é importante Isso para Apenas para a palestra Não é necessário Está certo Vou passar para vocês aqui O cabo Depois vão devolvendo Para a gente não Não perder o equipamento Tá Sobre a questão de microfone Eu acho que Porque você está falando Gravação de palestras E tal Eu acho que sempre O microfone de lapela É o mais indicado É o que menos Vai gerar ruído É o que menos Vai dar trabalho Você falou de direcional O shotgun Que é esse microfone direcional Ele apresenta um problema Também Que é Quase igual Ao de você gravar Usando o microfone da câmera Como ele é direcional Ele não vai pegar A sala toda Mas ele vai acabar Pegando ruídos externos Sem dúvida O mic de novela Chamado Boom Também Ele vai acabar pegando Um pouco mais Do que precisa Então assim Eu acredito sempre Que o lapela Para o que você propôs Para a gravação De uma palestra De um evento Onde o som está No palestrante É o ideal E aí você tem opções baratas O microfone que eu gosto muito Que não custou caro É o microfone da marca Boia É o microfone de lapela Que custa na faixa De 250 reais É um microfone muito bom E bem abaixo Do valor de um Shure De um 100ais Daí você vai pagar bem caro mesmo E vai fazer a função Tão bem quanto esses outros Tá certo Já que ele falou do Boia Eu trouxe aqui um Boia Que a gente vai utilizar É um microfone de lapela Que a gente vai utilizar Na transmissão ao vivo Tá certo? Passar só para vocês conhecerem Aqui Mas é um microfone comum De lapela Com um cabo de 6 metros Esse cabo aqui também Resolve o problema Para fazer gravação em casa Ou na palestra do Centro Espírita Dá para colocar o celular Um pouco mais distante E ele vai captar o som Pertinho da gente Tá certo? Então vai ser interessante Para vocês passar aqui Esse aqui é da mesma marca Que ele falou Baratinho Tem ele aqui na Tem ele aqui na No nosso slide Nossa, a gente tem muita coisa Para ver ainda, pessoal Tá aqui Esse mesmo aqui Tá? É o que eu utilizo Mas Não é necessário Dá para comprar ele Na faixa de até De 80 reais Pela internet Esse aí de 6 metros Com microfone de lapela Tá? Então vamos Voltar lá Vamos continuar então, não é? Então Vamos lá que a gente tem muita coisa Bom, Nazarina E se eu for fazer uma palestra Com um tradutor Não é comum aqui no Brasil Mas lá fora o pessoal faz muito A gente está gravando também Então a gente vai ter um palestrante falando E ao lado dele A gente vai ter o tradutor Ou tradutora, não é? Então o que é que a gente faz? Ou você pode utilizar dois gravadores Dois microfones de lapela Ou melhor Captar direto da mesa Ou outra opção Como em regra O tradutor fala mais baixo Que o palestrante Eu coloco Quando eu vou fazer palestras no exterior Eu coloco o meu gravador de áudio Esse aqui No tradutor Porque principalmente O que ele fala Para mim é o que é mais interessante Porque O público estrangeiro Está querendo escutar o que ele fala E eles falam baixinho E como eu vou ficar perto dele Em regra eles ficam ao nosso lado Até para ficar na filmagem Então eles conseguem A captação O microfone de lapela Junto dele Escuta bem o que eu falo Mas eu já gravei com dois também Mas não é necessário Vai dar mais trabalho para editar Mas em regra Dá para fazer assim E resolve o problema Então você que está aí acompanhando No exterior Pode utilizar um gravador O ideal na mesa Que aí vai captar dos dois Os dois vão estar com microfones Ou então O gravador no tradutor Então se o som for um ambiente Nas arenas não tem um microfone Não tem um lapela Não tem nada O que eu faço? Você vai ver que o áudio Nas filmadoras Muitas filmadoras hoje Já captam Pelo menos 5.1 Então Ela grava cinco canais Diferentes Algumas com sete canais 7.1, etc E ela vai ter Microfones na parte de trás Na parte do centro E na parte da frente Então quando você for editar Vai aparecer lá no seu editor De vídeo As faixas De onde é cada microfone dela Então você pode isolar Os de trás E o do lado E pega só o da frente Que ela vai pegar Vai ficar um pouquinho mais direcionada Vai melhorar um pouco Mas não resolve o problema Mas já alivia Está certo? Vamos em frente? Tudo bem? Qualquer coisa Vamos falando Então cabos necessários Já mostrei para vocês O P2RCA Foi aquele primeiro que a gente passou As extensões Acabamos de mostrar para vocês Então eu tenho essa extensão P2P2 De 10 metros para a câmera Eu tenho duas extensões dessa Uma para a mesa E outra para a câmera E o adaptadorzinho Que tem mesa Que não vai pegar O P2RCA O RCA não é o P10 Vai ter que ser o P2 Tripés Tripés e filmadoras Tripés E esse equipamento aqui Esse aqui é um Até aqui do evento Que eles emprestaram para a gente Que a gente vai utilizar Tá? O manuseio é simples Tá certo? Em regra Eles tem um ajuste de altura Que você Gira aqui Ou ele Esse está quebrado Você ajusta a altura Os pés Tem ajuste também De altura E aqui Só uma coisa Que você Que não é intuitivo É que Essa 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 barra aqui Ela é um Uma rosca Se eu girar No sentido horário Ele vai ficar travado Ele não vai descer Então se você Vai deixar o tripézinho Parado Deixa ele travadinho Tá certo? Pode travar na lateral também Para ele evitar De vir lá Para um lado Para o outro Então isso aqui Além de servir Para subir e descer Na maioria dos tripés Ele trava o tripé Você deixa ele um pouquinho Mais frouxo Por exemplo O Matheus lá Como ele está focando em mim Focando no slide Ele está só Levezinho De modo nem A câmera cair para trás E nem também Ficar muito rígido Para ele não poder Se movimentar Tá certo? A posição do tripé É importante Ou a casa já tem Um localzinho Que o pessoal coloca Ou você chega cedo Para colocar num bom lugar Então você não chega lá Você não podia deixar Deixar essa cadeira Para a gente colocar Aqui a filmagem Então E você colocando O tripé antes Já deixa na postura Que ele vai ficar Na altura dele A pessoa que vai sentar Ali perto Ela já vai ver Então se eu sentar Nessa cadeira O tripé vai ficar Na minha frente Se for necessário Às vezes o ambiente Precisa disso mesmo Você não tem outra opção Tá? E às vezes deixar O tripé A câmera muito atrás Se você for utilizar O cabo Para gravar Você vai ter um pouquinho Mais de problema Ficando muito atrás Também Vai ter muita gente Na frente Você vai ter precisado De um tripé mais alto Às vezes para colocar Eu trago meu tripé Um tripé comum De 1,60m Coloco ele um pouquinho Na frente Já chego cedo Arrumo um lugar Resolve o problema Tá certo? Então Vocês viram aqui Que o que eu estou fazendo Uma filmagem mesmo Bacana Profissional Você vai filmar O palestrante E vai pedir ao palestrante Os slides Da palestra Que aí a gente vai pegar Os slides E lá no programa De edição A gente vai colocar Toda vez que Em vez de filmar O slide Como o Matheus Está fazendo A gente vai colocar A imagem mesmo Lá no editor de vídeo Vai ficar muito mais bacana Mas o que acontece Comigo, por exemplo Eu não tenho tempo De fazer isso Eu que faço A edição das minhas palestras Então eu prefiro Eu peço Ao cinegrafista Que quando eu estiver Lendo o slide Ele aponte para lá Deixe ajustado Para o tamanho dali E quando eu estiver Falando mais Ele venha para cá Porque é importante Captar a expressão labial Para as pessoas Entenderem melhor E fica mais agradável também Não é? Se você Se você captar os dois Ao mesmo tempo Você pode pegar Os dois Os planos ao mesmo tempo Se o palestrante Vai perto da tela Pode Não é? Por exemplo O Matheus pode abrir agora Para mostrar como é que faz Mostra um plano bem aberto Que pegue tanto o slide Quanto eu Só o que acontece A letra vai ficar bem pequenininha A pessoa não vai conseguir enxergar Se a tela estiver muito perto de mim O que acontece O projetor tem uma luz Muito brilhante Aí a câmera vai pensar Ela vai registrar Nelson, está muito claro aí Vamos reduzir a captação de luz E aí vai ficar Vai aparecer o projetor E quando a câmera Estiver me pegando Ao mesmo tempo Que é o slide Eu vou ficar escuro A gente não vai enxergar O palestrante direito Às vezes até quase some Porque ela vê que o projetor Se o projetor for muito bom Sobretudo Então vai ficar difícil Se for de dia Menos mal Porque de dia Está tudo muito mais claro O projetor também fica A imagem dele Não fica tão clara Tão brilhante E a câmera Não se confunde Porque ela vai Identificar Nesse quadro O que é que tem de luz E aí ela vai dizer Nós vamos ajustar Para esse quadro Se tiver a luz forte Do projetor Ela escurece O que está ao redor dele Tá bom? Então essa é a dica Então dá para fazer Como o Matheus está fazendo Ali Então ele filma lá Filma cá O que é que eu fiz Para ajudar? Para ele não precisar Mexer no zoom De aproximar Ou afastar de mim Eu me coloquei Numa posição Para ficar do mesmo tamanho Da tela Ou seja Na hora que ele Vem para cá Ou vai para a tela Eu estou do mesmo tamanho Eu estou com esse enquadramento Aqui lá na câmera Se ele tivesse Que por exemplo Se lá o O tamanho da tela Fosse diferente Eu iria mais para trás Para ficar menor Ou iria mais para frente Para facilitar o trabalho dele Vai dar para fazer isso Na palestra não Na palestra tem lá Normalmente o púlpito é fixo Então não vai dar para fazer Quem estiver filmando Vai ter que ficar Aproximando Afastando Aproximando Afastando Dá trabalho Mas facilita a edição também Por exemplo Se for uma filmagem importante Se eu quiser fazer Uma coisa de melhor qualidade Como eu vi Estou vendo na hora da edição O vídeo Que ali ele focou no slide Eu já sei que ali É o local que eu vou colocar o slide Então facilita para a edição também Esse tipo de trabalho É mais cansativo Mais ajuda a gente E se você não quiser Colocar as imagens De todos os slides Que vai dar trabalho Fazer isso A gente vai ver Como é que faz aqui Também isso já resolve Então Vamos só terminar aqui O tripé Antes de ir para o intervalo Vamos dizer que a altura do tripé O ideal é que tenha Pelo menos 1,50m Vale a pena investir Um pouquinho mais no tripé Os tripés São muito baratinhos Não são bons Com 200 reais 250 reais Você compra um tripé Para uma câmera comum Assim dessas nossas Razoável Resolve o problema Tranquilo Está certo E se for uma câmera grande Você vai usar um equipamento profissional Você vai precisar de um tripé Que aguente aquele peso Então tem tripés De metal Inclusive pesadíssimos O meu não é Eu viajo com ele Dentro da mala A mala grande Esse meu tripé Ele tem 1,60m Tem as sapatas Que é a que a gente falou Vou pegar uma aqui Para a gente ver Cuidado quando vocês Tirarem o tripé Porque a gente deixa Isso aqui encaixado na câmera Isso aqui prende na câmera E as vezes Eu já deixo direto na câmera Se eu trocar de tripé A sapata dele Ficou na câmera E aí O outro tripé Às vezes é diferente O adaptador Não são todos iguais Tem até um padrão Mas são diferentes Você pode precisar Então deixa sempre O adaptadorzinho No tripé Que é o ideal Tripé para iluminação Quando a gente for mostrar a luz E o tripé para o celular também A gente vai falar O que eu estou fazendo aqui Bom, eu estou usando Dois pedestais Os pedestais são Esses equipamentos aqui Um para o microfone Que eu estou falando Que vocês estão escutando Minha voz E estou usando Outro pedestal Para o microfone Da filmadora Precisa disso? Não precisa É mais fácil para mim Nos Estados Unidos Tem esse equipamentozinho aqui Tirar aqui Fica mais fácil Isso aqui chama Cachimbo Porque é onde vai prender O microfone Está certo? Tem cachimbos Desse duplos Você pode colocar Dois microfones aqui Ao mesmo tempo Eu não tenho Deixei de comprar Uma viagem lá Deve ter comprado Vou lembrar de comprar Precisou Usar mais de microfone Você tem dois Já viram que tem Palestra que tem dois microfones Um de cada lado Até para facilitar A capacitação Não precisa disso não Mas Lá na Comunhão Espírita de Brasil Onde eu frequento Então tem esse Dois microfones Um de cada lado Para melhorar ainda Dar mais liberdade Para o expositor Mas então O que eu faço? Se chegou no local Não tem Dois pedestais Eu tenho uma fita Adesiva Preta Prendo Boto o microfone Do lado do outro Passo a fita Resolve o problema Se você já tire Meus vídeos Na internet Quase todos estão assim Estão com dois Dois microfones Ou dois pedestais Ou com dois microfones Se quiser captar Mas eu podia estar Captando aqui Da câmera Com microfone de lapela Também Está certo? Não é necessário Só que esse é tão bom Para mim Eu sei que funciona Direitinho Aqui o Como é que você Bruno? Seu nome mesmo? Fábio O Fábio falou Se você tem equipamento Já testou Está dando certo Não mexe em time Está ganhando Então por enquanto Esse aqui está resolvendo Um problema Esse de lapela De vez em quando Eu tenho um probleminha Com eles Está joia? Bom pessoal Vamos fazer nosso intervalo São dez e dez A gente tem ainda Muita coisa para ver Não demorem Ver se a gente Dez e meia A gente retorna Está certo?